Com o médico em Belo Horizonte, no CPI, vemos o resultado dos assédios, das inúmeras tentativas de suicídio e homicídio. Como atuar para minimizar as influências negativas de assédios interconscienciais nas pessoas com quadros esquizofrênicos ou mesmo transtorno paranoide, que, por força de ação da própria medicina, são levados a pensar que o problema é apenas do soma. Sabemos que, nesses casos, os relatos de perseguição podem ser reais e não apenas alucinações e delírios, como atualmente se defende a psiquiatria convencional, fazendo com que as famílias também se desestruturem com a doença. Olha, você tem que lembrar que existe há muitas décadas o processo da antipsiquiatria. A antipsiquiatria, justamente, analisa tudo isso aí. É bom você ver e ver o que é que você...